E agora a gente fala de música, olha só, sábado será realizado em Aracatuba o Q-Festival, um festival multicultural que vai movimentar toda a região. E se você ainda não comprou o seu ingresso, corre que ainda dá tempo, viu gente? Vamos falar ao vivo com a repórter Priscila Andrade, que está ao vivo no Aracatuba Clube de Campo, onde será realizado o evento. Priscila, boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você, Jéssica, boa tarde pra você que está nos acompanhando. Jéssica, pensa na sombra e na água fresca que está aqui o Aracatuba Clube. Mas eu vou lhe dizer, viu, porque no sábado, dia 27, essa calmaria toda já está com o tempo contado. Porque essa calmaria, esse silêncio, vai dar lugar pra um som, minha amiga, vai dar lugar pra banda local, banda nacional, banda que fez e faz parte da vida, porque embalou a vida de muita gente. E eu também faço parte disso, porque eu também sou fã dessas que virão para cá. Agora é o seguinte, dia 27, às 9 da manhã, aqui no Aracatuba Clube, começa o Q-Festival. Esse evento vai virar, porque termina às 4 da manhã do dia seguinte. Agora, eu quero vir, quero acompanhar minha banda preferida. Tá faltando algo primordial, que é o ingresso. Como é que a gente faz pra conseguir, pra garantir esse passaporte? E eu vou falar com ela, a maga da comunicação, Thalita Arustichelli. Seja muito bem-vinda. Como é que eu faço pra adquirir e pra garantir o meu passaporte? Ó, a gente tá com mais de 20 pontos de venda em Aracatuba e em algumas cidades da região. Esses pontos de venda estão disponíveis lá na nossa página do Facebook. E na nossa página, que é o www.qfestival.com.br. Então, além desses pontos de venda físicos, a pessoa que tiver aí com um pouquinho de dor no bolso, com medo de gastar no posto, fazendo as contas aí, pode parcelar no cartão, sim, desde que compre no site da Guichia Web. Além disso, os músicos das bandas nacionais estão comercializando seus ingressos também. É só procurar a galera. Ah, isso que eu quero saber. Porque, assim, nós temos vários pontos. Você falou que são mais de 20 pontos de venda. Vamos falar de valores? Porque eu me interessei também na questão do dor no bolso. Não é aquela dor tão grande, mas a gente, se tiver aquele desconto, pode fazer. O que é aquele ingresso solidário? O ingresso solidário é o mesmo valor da meia entrada, só que não precisa se enquadrar dentro do que precisa ser de meia entrada, que são os estudantes, idosos, professores de rede pública, aqueles itens conforme a legislação. O ingresso solidário não precisa disso. O ingresso solidário, você paga 80 reais, esse é o valor atual do segundo lote, tá? E você é só trazer, fazer uma boa ação. Você traz no dia do evento, na portaria do evento, você traz um quilo de alimento não perecível, ou um agasalho em bom estado, ou um livro em bom estado. O que a gente vai fazer com isso? A gente não vai pegar pra gente. Ótimo! Muito bom. O Fundo Social de Solidariedade de Aracatuba vai estar aqui, vai ter uma equipe deles, eles vão recolher todas essas doações e depois repassar para as famílias e instituições necessitadas. Gente, responsabilidade social em primeiro lugar. Então, quer dizer, trazendo um quilo de alimento não perecível, um agasalho, uma roupa em bom estado, um livro também em bom estado, você ajuda o próximo e garante a sua entrada aqui. Agora, tá rolando o show, dia 27. Tá lá naquela pegada. Se eu quiser, eu posso comprar também o ingresso na hora? Olha, a gente espera que esgote tudo até sexta-feira, mas conforme a limitação do espaço, pode ser que tenha alguns disponíveis sim, mas aí é só ficar ligado nas nossas redes sociais e no site. A gente tá aqui acompanhando porque é a primeira vez, né, Jéssica, que eu tô aqui no Aracatuba Clube e eu já percebi, de cara, que é um espaço gigante. Tudo isso aqui vai ser tomado por palcos, por atrações, porque vai ter banda rolando, mas aí, tipo, ah, a outra banda vai vir, mas o pessoal quer dar uma relaxada, pode comer, pode aproveitar atrações, teatro. Vai ter um pouquinho de tudo aqui. A ideia dos organizadores é trazer, é claro, a música como carro-chefe, então a gente tem as quatro atrações nacionais aí, além das, sei lá, mais de 20 bandas locais, contando os grupos de samba e tudo mais, além de tudo isso, tem artesanato, tem teatro, tem dança, tem artes visuais, fotografia, gravura, então é um pouquinho, é uma amostra cultural também do que Aracatuba sabe fazer. Ah, eu gosto, gosto disso, porque eu já sou fã de Aracatuba, sou fã das bandas locais. Agora, eu, você, que é um evento seu, meu, nosso, não podemos ficar de fora. Porque, vamos tomar com exemplo, Fernando, mostra ali o quero-quero. O quero-quero já está com seu espaço reservado aqui para sábado. Você não pode deixar de perder. Com você, Jéssica. É isso mesmo, o recado dado Priscila Andrade, ao vivo aqui de Aracatuba, do Aracatuba Clube. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.